Vem a massa pra frente, depois cê vem a frente e a irmã encha de novo Não consegue não, vem a massa pra frente Me escolha pra poder essa mão acabar Me escolha pra deixar que eu sou a verão Beleza, cadê o nosso amigo Alopau? Só sucesso aqui no Obradê, nem só Amém 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 Amém